Excelente oportunidade aqui na Top Design Italine, é isso mesmo, eles estão remodelando o showroom, por isso que você encontra agora ambientes fantásticos com até 60% de desconto, é isso mesmo né Liz? Com certeza, esses ambientes maravilhosos que você está vendo com 60% de desconto pode estar aí na sua casa. Olha, cozinhas como essa daqui, quarto, lavanderia, home, são ambientes para casa toda com até 60% de desconto. E não para por aqui não, tem muito mais, tem um excelente concurso cultural, onde você vem, faz um orçamento sem compromisso, escreve uma frase sobre a Top Design e a melhor frase ganha o que Liz? Ganha essa scooter maravilhosa de conceito europeu. Então vem conhecer de pertinho Top Design, nós estamos aonde? Conta pra mim. Aqui em Fagundes Varela 812, no telefone 33637252, ou solicita pelo site topdesignimovils.com.br, mais três endereços todos com estacionamento, Chaxim Barreirinha, Santa Felicidade Showroom Novo. Então vem conhecer até 60% de desconto em showroom pra você.